A Biblioteca Josué Guimarães está completando 90 anos nesta sexta-feira e para comemorar o aniversário acontece nesta noite o evento Uma Noite na Biblioteca. A Biblioteca Municipal surgiu em 1928 quando o decreto 145 de 27 de julho determinou a reunião de vários acervos em um só lugar. Para comemorar esses 90 anos de existência e de sucesso da biblioteca a gente está promovendo um evento que é uma Noite na Biblioteca. Esse evento surge para que a gente possa utilizar a biblioteca na sua potencialidade, vai ter várias atividades, tem uma programação bastante extensa para toda a família. Para a atração estão previstos sarau, roda de conversas, caça aos livros, espaço de terror e muito mais. A partir das 19 horas os frequentadores poderão virar à noite lendo, escrevendo e contando histórias. Ele está sendo desenvolvido praticamente pela comunidade, pelos usuários da biblioteca, pelos funcionários da biblioteca, por voluntários e parceiros, escritores, leitores, contadores de história que estão interessados em fazer com que esse evento exista. Com uma área de 640 metros quadrados a Biblioteca Municipal Josué Guimarães oferece diversas atividades para o público. A biblioteca tem um serviço de empréstimo gratuito, de consulta local, tem apoio à localização dos livros também, para que as pessoas possam pesquisar, saber o que acompanha o nosso acervo. Tem um acervo de mais de 44 mil itens, a inscrição é gratuita, só precisa trazer um documento de identidade, um comprovante de residência. A gente empresta até 5 livros de cada vez e tem um período de empréstimo de 15 dias podendo renovar. O aguardado eclipse da Lua apareceu no céu de Porto Alegre ao anoitecer de hoje, com um atraso de meia hora por causa das nuvens. Ela surgiu no horizonte às 15 para 6 da tarde, mas só pode ser observada a partir das 6 e 15. O fenômeno em que o satélite terrestre deixa de refletir a luz do Sol ao entrar na sombra do nosso planeta é chamado de Lua de Sangue. O final de semana no estado será marcado por um sábado com pancadas de chuva e um domingo com aberturas para o sol brilhar em períodos longos. A chuva no sábado só não atinge a fronteira oeste com a Argentina, onde as nuvens estarão ainda presentes, mas em menor quantidade que no restante da semana. As temperaturas ainda vão se manter estáveis antes da chegada de uma frente fria no estado, o que trará de volta mínimas de um dígito a partir de terça-feira. Em Porto Alegre, final de semana com mínima de 11 e máxima de 22. Em Rio Grande, faz mais frio, com termômetros entre 8 e 16 graus. E em Santo Ângelo, a mínima fica em 8 e a máxima em 17 graus.